Eu estou provando nesse momento a carne de uma das cobras mais venenosas do mundo, a jararaca. Sua picada pode ser letal. E pra você que curte um churrasco assim como eu, hoje você vai comer um churrasco de... As pessoas estão acostumadas a comer churrasco de carne bovina ou até mesmo suína, ou frango ou peixe. Mas nesse caso é realmente uma coisa nova que eu quero muito experimentar. E aí, será que vai dar bom? Você teria coragem? E será que eu terei coragem de comer realmente essa carne de cobra? Basicamente o que eu tenho aqui é uma cobra jararaca. Pode ver galera que ela já está morta, ela não está se mexendo, porém foi morta mais ou menos há uns... Uma hora, tipo. E o que a gente vai tentar fazer nesse vídeo é basicamente um churrasco de cobra. Eu nunca fiz isso antes, na real eu nunca peguei uma cobra pra ficar bem na mão assim galera. A sensação realmente é bem estranha, bem estranha. Vocês não tem noção o quanto é esse. Cara, ela se mexe gente. Mas o que ela se mexe não é o fato dela estar vivo galera, é basicamente o reflexo dela. Na hora que você toca ela assim, ela dá a sensação que ela encole. Essa daqui está bem gordinha, já vou mostrar pra vocês. E meu, essa cobra foi morta há um tempo atrás. Mas por que galera, como aqui tem muita, tem muita mesa, então ela dá em todo lugar. E se a gente não tomar cuidado, ela entra dentro da casa. Essa daqui acabou picando o meu cachorro. Dá pra vocês ver gente, dá pra vocês terem uma noção? Dá mais ou menos, deixa eu ver aqui. Eu acho que por volta mais ou menos uns 40. Acho que quase um metro de cobra mais ou menos. Apesar de muito que não é normal, em alguns lugares a carne de cobra acaba sendo uma iguaria. Em situações de sobrevivência, são geralmente utilizados de maneira cozida ou assada. E pra você que curte um churrasco assim como eu, hoje a gente vai comer um churrasco de cobra sensacional. E apesar da grande cobra ser realmente uma iguaria, é muito difícil comê-la. Afinal de contas, os espinhos e principalmente o fato dela ser uma cobra, acaba afeitando realmente o piscológico e deixando realmente sem vontade alguma e muito menos apetite. Ela acabou picando os nossos animais, por isso a gente teve infelizmente que matar ela pra não acontecer isso. Eu vou basicamente fazer esse churrasco, vamos preparar, limpar ela certinho e vamos assar ela aqui no fogão que a gente mesmo vai preparar. Então bora comer uma cobra assada, fechou? E fique bem claro que eu não apoio nenhum tipo de morte de animal. Infelizmente tivemos que sacrificar ela porque ela acabou picando um dos nossos animais. Para poder levar viva até o local e saber qual tipo de soro deveríamos dar ao animal, tivemos que fazer isso, mas não apoiamos. Existem muitas espécies que acabam entrando em extensão, mas por conta da matança exagerada. Devamos alertar que a picada dessa cobra pode ser muito prejudicial à saúde e se não tratada adequadamente pode-se levar à morte. Então é importante tomar muito cuidado, pois é um animal que realmente contém um veneno muito perigoso e todo cuidado, em todo caso, é pouco. A primeira coisa a se fazer quando se for manusear uma cobra, gente, uma cobra morta, que vocês forem comer, se for em sistema de... Pelo menos na questão de sobrevivência, tira a cabeça dela daqui pra cima, que daqui pra cima é onde fica a bolsa com todo o veneno. Então, um corte aqui, já vai resolver. Isso daqui é a parte que a gente vai consumir, que é a parte do corpo dela. Só que a cabeça não joga, deixa jogada em qualquer lugar não, que isso aqui tem veneno. Ela pode secar, pode vir descalço, pode vir alguém acabar pisando em cima. E por fim, vai dar muito ruim. Confia em mim, galera, vai por mim que isso aqui é péssimo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou tirar o couro dela, porque eu dei o cheiro aqui, tirar aqui e tirar o couro. Só que eu vou primeiro ver o sistema da cabeça. Turma, essa parte aqui da cabeça é a área em que fica a parte do veneno. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar me desfazer disso o mais longo que possível, ficar no buraco pra poder legar ela. Colocar a cabeça num lugar seguro é a minha preocupação nesse momento. Quando se trata de cobra, a parte da cabeça é onde realmente ficam as bolsas com o veneno. Colocar num lugar seguro, longe de pessoas de descalços, longe de criança e longe de animais, é uma das coisas que realmente temos que fazer numa situação como essa. Tendo feito isso, é hora de limpar a cobra. A parte do couro tem que ser retirada até o final, ou até o lugar em que você for consumir a carne dela. Apesar da minha falta de experiência, eu tento dar o meu melhor. Apesar da minha falta de experiência, eu tento dar o meu melhor. Bom, basicamente o que eu fiz aqui foi cortar ela no meio, essa parte que eu não vou comer, tá galera? Vou deixar aquela pra vocês no vídeo. Mas essa parte aqui a gente vai assar ela, ela tá mais bonitinha. Só vou dar uma lavadinha nela pra tirar o que vai ser das coisas, a sujeirinha dela, pra gente poder assar. Lembrando que essa parte é a melhor parte que tem, tá bom gente? Essa parte que vai ter mais asfato, mais... Na verdade, essa costinha dela aqui é a carne branca, que vai ser uma coisa que a gente vai se alimentar, que é realmente uma iguaria. Então essa parte que eu vou descartar e essa parte aqui eu vou comer. Lembrando galera, não mate em cobra só pra comer, tá galera? Essa aqui foi, infelizmente, foi morta ela porque... Matar uma cobra sem um motivo, realmente acaba sendo um crime contra a natureza. Bom tomar muito bem, agora é hora de assar a carne. Então eu preparo o churrasco. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vou mostrar pra vocês como que foi o prato aqui, limpinho aqui no prato branco já. Já acabei de lavar ela, deixa eu dar um zoom aqui. Olha só galera, como é que ela ficou bonita. Vou dar um zoom aqui, ó. Parece sushi, né gente? Parece sushi, realmente é uma carne bem branquinha. Bonita, gostosa. E provavelmente saborosa. Eu vou colocar um solzinho nela pra ficar mais temperadinha ainda. E a segunda coisa que eu vou fazer, galera, é acender essa churrasqueira. Então é marcha porque tem show pela frente. Vou usar todo o carvão que eu tenho e um pouco de mato seco e tal pra eu poder levantar aqui, que eu não tô com muito carvão. Então pra mim vai ser importante finalizar. Então partiu esse churrasco de cobra. E aí 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 Galera, eu que vou deixar por volta mais ou menos de uns 15, 20 minutos. Mais ou menos Só baixar o fogo ali Ela vai ficar saninho Espero que seja perfeita Tá salgadinho Lavadinho dos dois lados Só a gente deixar chegar no fogo mesmo E fazer a alimentação, né galera? Espero que realmente dê Uma carne bem saborosa Eu vi a primeira vez comendo Tem que ser um pouco louco da cabeça Mas que vale a pena, gente Pra não desperdiçar o animal Como já aconteceu isso Então Isso será É o melhor no caso A ser feito E depois de aproximadamente 30 a 45 minutos Mais ou menos aqui na grelha Deixa eu mostrar pra vocês Eu até me desliguei, gente Fiz bem E acabei queimando Tá? Mas não o ponto de estragar a carne Só deu a casinha pra fora Então vai dar pra eu comer Perfeitamente Então É isso aí Temos a nossa carne de cobra Assadinha Cheia de espinho, por sinal E bora levar ali Pra gente poder Saborear ela Bora que Bom, e agora que chegou O nosso momento Da degustação, tá? Como eu falei pra vocês Como vocês viram Como eu falei Como vocês viram No título aí Na tema do vídeo Realmente Essa é uma carne de cobra A gente preparou Detalhe por detalhe Aqui E agora vamos ver Que gosto que tem Lembrando que eu já salguei Tá, galera? Então Vou colocar aqui Só o limãozinho Bem bonitinho Pra ficar bem ajeitadinho E eu tô também Com um sazãozinho Aqui, ó Gosto de sazão Eu gosto de sazão Então vou Dar uma cortadinha Aqui Quero só uma lasquinha Pra mim ver mesmo Limãozinho Molhadinho Tá difícil de cortar Ela é uma carne Bem fibrenta, gente Então Não é uma carne fácil Assim da gente arrancar E ela tem os ossinhos Delas também As espinhas Essa parte Que a gente tem Que tem que tomar cuidado É praticamente Como é carne de peixe Então Essa daqui Basicamente Essa, galera Essa carne Essa carne da cobre Boa É gostosa, galera Não é ruim Sabe por que O negócio de cobra? Muita gente fala assim Que é muito receioso Sabe Como é carne de cobra E tudo mais Então Porque você vê A cobra ali E tal É estranho mesmo Mas, gente Na moral É gostosa De verdade De verdade Mesmo Não é ruim Gente Aqui Galera Sensacional Bom Pessoal Já deixa o like Para nós Fortalece-nos Aí Vou me limitar Com a minha cobra Aqui E realmente A gente comeu A carne de cobra Assim como vocês Viram aí E é isso, galera Deixa o like Se inscreva no canal Para que mais vídeos Desse tipo Aí Vem comigo Que essa daqui Cara É realmente O prato que eu queria Tchau 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 Tchau